Boa tarde pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vim fazer esse vídeo totalmente sem maquiagem porque eu quero apresentar para vocês o novo lançamento, é lançamento né gente, é o novo lançamento do Botissum Ultra Fluido que é proteção solar facial diário. Ele é fator 70, é proteção facial e gente, graças a Deus que o Boticário resolveu fazer essa ação e dar outro brinde de protetor facial de 10 graminhas porque o meu já estava acabando, eu fiquei um bom tempo sem usar porque na mudança eu não lembrava onde eu tinha colocado ele como ele é bem pequenininho gente, o outro no caso né, que eu peguei o ano passado, como eles são bem pequenininhos eu não consegui achar de jeito nenhum, então agora peguei esse de brinde hoje e já venho fazer a resenha para vocês hoje. Deixa eu falar para vocês o que eu achei desse protetor solar facial diário, proteção muito alta, eu prometo ser uma proteção muito alta, que é fator 70 né gente, pelo que eu estou vendo vou gostar mais do que o outro. Olha, eu confesso para vocês que eu nunca gostei de usar protetor facial, ainda mais esses sem a pigmentação porque vocês sabem que tem aqueles que é próprio para pele morena né, tem aqueles de outra marca que são próprios para pele morena que já vem como se fosse feito base. Esses da Boticum não, você tem que passar eles no rosto e depois deles você passar uma base em cima. No começo quando eu peguei o primeiro eu pensei não vou gostar, não vou gostar, vai virar uma melequeira no meu rosto e me surpreendeu porque o Boticário na verdade sempre me surpreende né gente, a tecnologia do Boticário é muito boa e o que eu tenho para dizer para vocês, além da tecnologia do Boticário ser muito boa é um líquido muito fluido que parece uma aguinha, é tipo uma aguinha mesmo gente que você espalha no dedo e espalha no rosto e não deixa a sua pele oleosa e não deixa a sua pele assim grudenta e o sol não derrete, derrete que eu digo assim, não fica tipo escorrendo na pele você passa no rosto e é como se fosse mate mesmo, super adere na pele e gente, é um protetor facial que quando acabar com certeza eu vou comprar, esse eu ainda não sei né gente, o outro o que esse promete, é um protetor facial que promete ser fator 70, é, protege, o fator é 70, o fator é bem alto né o Boticário assim, sempre nos surpreende que esses, nossa achei assim, tá prometendo muito o Boticário ele possui UVB mais UVA mais antióxido, é uma dupla, é uma dupla ação antioxidante, textura ultra fluida para todos os tons de pele e combate os radicais livres, mantém a hidratação da pele e o toque é seco aqui está o modo de usar, com uma pele seca, aplique abundantemente sobre a pele antes da exposição ao sol reaplicar sempre após sudorese, transpiração intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com toalha durante a exposição ao sol é necessária a reaplicação do produto para manter sua efetividade se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido então gente, ó, tá prometendo o fator 70 aqui promete combater os radicais livres e manter a hidratação da pele um toque e o toque é seco está dizendo claramente que é para passar uma boa quantidade, porque dependendo da quantidade que você passar ai gente, eu vou agitar dependendo da quantidade que você passar não vai surtir o efeito esperado, porque o efeito esperado é a proteção de fator 70, né? então vamos lá em primeiro lugar, deixa eu dizer para vocês, deixa eu agitar aqui olha gente, se for igual o outro eu vou gostar na verdade vai ser melhor do que o outro, porque o outro eu vou pegar para vocês verem o outro, ó, é fator 30, o do ano passado e eu gostei muito, gostei muito mesmo, gente se eu gostar desse fator 70, mais do que o fator 30 eu vou comprar o fator 70 esse não acabou ainda, porque além de eu não estar usando porque ele estava no lugar guardado e eu não estava conseguindo encontrar, porque é muito pequeno eu estava terminando de usar o meu de outra marca que é própria para pele morena que a minha pele é morena, né? no calor fica quase, no sol quente eu fico com a pele bem escura então assim, gente, protetor facial antes eu não dava muito assim, como é que eu vou dizer? eu não me importava muito com isso eu não passava protetor, foi a pior besteira que eu fiz na minha vida, gente hoje em dia eu me importo muito hoje em dia eu não saio de casa sem passar um protetor facial na pele porque eu acho que a pele envelhece sem um protetor solar né? vamos ver, gente, como é que é a textura ó, é aquosa do mesmo jeito do outro é bem aquosa gente, o toque é seco mesmo vou passar uma quantidade, né? mais ou menos boa por quê? porque eu já disse claramente que a quantidade tem que ser boa, né, gente? porque senão não vai surtir o efeito esperado então pra mim não vir aqui em outra resenha falar gente, o protetor solar não é bom não comprem eu estou passando aqui uma quantidade boa pra não dizer que é ruim assim, pra não dizer que não protegia é isso é isso aí, gente ó, geralmente eu passo o protetor solar primeiro depois eu passo tem um pozinho que eu super amo e ele é é um pó base do Boticário mesmo esqueci o nome eu lembro que ele é da Make B, gente ele é muito bom geralmente quando eu uso o protetor facial eu não uso uma base líquida eu uso a base em pó então, gente, ó é fator 70 promete proteger né? tendo o fator 70 possui UVB mais UVA mais Antiox que é uma duplação antioxidante textura ultra fluida para todos os tons de pele eu senti, ó fica bem um toque bem seco mesmo e realmente nessa parte, gente, ó fica bem seco bem, gente parece que fica mais seco do que essa daqui essa também promete toque seco as duas fica muito seco mas eu não sei se é porque essa é a novidade eu tô gostando mais dessa gostei, assim tô usando em primeira mão aqui junto com vocês se eu não gostar, gente eu vou comprar esse Boticário não tira de linha que eu gostei muito desse mas vamos fazer um esforço um esforço grande não, gente por enquanto tá cumprindo o que promete e aparentemente vai ser melhor do que a primeira ainda mais que o fator é mais alto, né? então, assim pra mim Boticário já ganhou por o fator ser mais alto do que 30 fator 30, né? fator 70 pra mim é melhor do que o fator 30 sempre quando eu vou comprar protetor solar, gente principalmente se for pra pele eu sempre pego o que tem o fator mais alto sabe? 70, por exemplo é 70, né? eu acho que não tem fator 80 não sei mas, gente, ó super vale a pena vão lá retirar o seu brinde é totalmente grátis então, assim se é grátis, gente vamos lá retirar o brinde, né? você não vai pagar nada você só vai ter o trabalho de ir lá na loja levar o seu RG e o seu CPF vai estar com brinde nas mãos um desse pra mim deve durar umas 20 passadas não sei porque eu não contei quanto que tá durando essa porque ainda tem, tá, gente? quando acabar aí eu começo a usar esse pra mim, assim foi uma novidade que eu gostei espero que vocês gostem do vídeo até o próximo vídeo beijos de tchau se inscreva no meu canal até o próximo vídeo